Fala pessoal, tudo bem? Leandro Piovesan do programa Eu Sou Pintor. Hoje é dia 1º de outubro de 2018 e a partir de hoje, nos próximos 30 dias, a gente vai fazer uma série de 30 vídeos, um vídeo por dia nos próximos 30 dias. Para quem se lembra, o ano passado a gente fez essa mesma série falando sobre ferramentas e agora, em homenagem ao dia do pintor, ao mês do pintor, para quem não sabe, dia 18 de outubro a gente comemora o dia do pintor, a gente vai fazer essa série falando sobre marketing digital e como você consegue alavancar os seus negócios de pintura, melhorar os seus resultados de pintura através das redes sociais, através do marketing digital. Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, enfim, a gente vai falar muito, mas muito sobre marketing digital e como você consegue melhorar os seus resultados, atrair mais clientes para o seu negócio de pintura, beleza? E para começar, a gente vai falar sobre os objetivos de cada uma dessas redes sociais. Facebook, Instagram, WhatsApp e YouTube. E a primeira rede social que a gente vai falar é sobre o Facebook. O principal objetivo das pessoas que estão no Facebook, para quem tem conta no Facebook, para quem diariamente está lá dentro do Facebook, é a palavra interação. Guarda bem essas palavras que a gente vai destacar. No caso do Facebook, é interação. Tudo o que acontece dentro do Facebook, desde as suas postagens até a sua linha do tempo, os grupos, páginas que você pode criar, mensagens que são possíveis enviar para o mundo inteiro, aplicativos, tudo isso que acontece dentro do Facebook é para haver uma maior interação entre as pessoas, seja uma pessoa próxima a você, um vizinho seu, ou uma pessoa do outro lado do mundo. A segunda rede social que a gente vai falar é sobre o Instagram. O grande objetivo do Instagram é haver maior integração entre as pessoas. Não à toa, as principais celebridades no mundo fazem o maior sucesso através do Instagram. Porque lá é onde as pessoas anônimas, os fãs, os seguidores, conseguem ter essa integração entre as pessoas. Saber o dia a dia, o que a pessoa gosta, o que ela não gosta, onde ela vai estar, enfim. Você consegue integrar as pessoas, fazer com que elas se tornem mais próximas umas às outras. O Instagram é uma rede social muito simples, com uma comunicação muito direta. Basicamente, ele tem os feeds de notícias, onde você acompanha as notícias e você faz as postagens também. E também tem os stories, onde você coloca ali pequenos vídeos, pequenos conteúdos, também vídeos ao vivo, e você pode gravar também alguns vídeos, alguns conteúdos. Com postagens rápidas e diretas, você consegue mostrar e apresentar o que você tem feito durante o seu dia a dia. A gente vai falar agora sobre YouTube, a rede social da informação. As pessoas que buscam, que acessam, que pesquisam dentro do YouTube, normalmente estão procurando algum tipo de informação, algum tipo de conhecimento que vai agregar na vida delas. Por exemplo, a pessoa acessa o YouTube para saber como pintar uma parede. Ou então, como contratar um bom pintor profissional. Enfim, são diversas dúvidas que várias pessoas têm e decidem procurar no mesmo lugar. Normalmente é o YouTube. Porque através de vídeos, com os olhos e os ouvidos, você consegue interpretar muito melhor uma informação e também compreender. E por fim, a rede social WhatsApp. A rede social da comunicação instantânea. Você tira dúvidas, troca experiências, faz amigos, enfim. É uma rede social que, se você não tomar cuidado, pode tomar muito do seu tempo. E que também define bem o que é uma rede social. que se uma pessoa demora mais de 3 minutos para responder uma mensagem, a outra fica nervosa. De um modo geral, essas redes sociais que eu acabei de falar são um modo mais barato, mais prático e mais eficaz para você conseguir conquistar o seu potencial cliente. Agora que você já entendeu quais são os objetivos de cada uma dessas redes sociais, fica mais fácil definir como é que você consegue chegar nesses seus potenciais clientes. Mas esse é um assunto que a gente vai tratar amanhã no nosso próximo vídeo, o segundo vídeo dessa série de 30 vídeos, um vídeo por dia. Se você vai acompanhar junto comigo essa série, dá um joinha e principalmente, coloca aqui embaixo, nos comentários, uma dúvida que você tenha para a gente nos próximos vídeos poder sanar, poder trazer essa informação para você e outros tantos pintores que talvez estejam com essa mesma dúvida. Então é isso aí, pessoal. Não se esqueça de acompanhar as nossas redes sociais, o nosso canal no YouTube, Instagram, o nosso Facebook, canal no Facebook também e o nosso site eusoupintor.com.br. Beleza? Então até amanhã no nosso próximo vídeo. Um abraço!